E aí E aí E aí O Muxaxain Já está online? Estamos online? Estamos online? O que está escondido aí vagabundo? O Muxaxi? 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 Estou tudo ascendo Vou lá para baixo Não tem nada de interessante Vamos fechar Vamos fechar Vamos fechar Vamos fechar Eu vou fazer um astagom, fazer negativo, vou fazer o arsec Vou fazer um monstro ali Não, 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 não. eu vou Ah, eu tenho que fazer um tema que eu vi, ver se eu consigo fazer, cruz forte, peraí um banquinho, ó, pronto, essa cruz aqui é para fazer o Kitsum, se eu não estou enganado, é a Ruth e o King King, faz a Kitsum, e a Kitsum que eu vou usar para fazer alguma coisa, que eu não lembro o que é, tá, vou botar, mais um pouquinho, vai dar certo, vou botar lá, vou tirar aquele bolo ali, deixar as coisas para vir, e aí se a gente conseguir tirar, aquele Pokémon de farm legal, tem que fazer mais mel, tem que fazer mais mel, deixa o pé ambulante, ele é muito esquisito, e aí 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 Caraca, mas tem alguma coisa caminhando dentro do meu ouvido. Não tem alguma coisa caminhando. O que é isso? E não. Vou pegar um pouco mais. Vou pegar um pouco mais ainda. Para fazer toda essa melhora aqui. Agora daqui a pouco também eu vou quebrar. Agora daqui a pouco. Obrigado. 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 Passa o plano também. O mesmo ainda. Já, vamos ver as nossas. Vamos lá. 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 Caraca velho Vou saber agora o que que era Vou saber agora o que era Vou saber agora o que era Ah agora eu não sei Agora eu Ok 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 Esse de baixo ali que não ficou muito bacana De repente precisar De repente precisar Há uma vida diferente em baixo Ok 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 Ah, eu vim para tentar pegar um bicho. Eu acho que o banco era um pouco mais baixo. Eu tenho um, dois, três, quatro, seis potes desse. Eu vou botar mais uma aqui de novo. Eu vou botar mais um pouco mais baixo. Eu vou botar mais um pouco mais baixo. Eu vou botar 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 mais baixo. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que está parecendo esse releg. Vamos lá. 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 Obrigado. Estranho, cara. Caraca, velho, muito bem, por que que ele está ficando aqui, alguma questão do servidor, um problema do servidor? Eu acho que era alguma configuração. Então... Eu acho que ele está ficando aqui. Eu acho que ele está ficando aqui. Eu acho que não vai dar para fazer isso. Ele sai do... Quando você tenta fazer, ele acaba saindo do lugar. Ele pega uma vez e não pega mais. Eu acho que ele está ficando aqui. 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 ver se posso botar o banco aqui uma, duas, três o servidor está dando uma picada legal caraca, velho nossa, mãe do céu, o servidor está horrível horrível mesmo é demais olha isso está ficando ficando ah, está errado não, está bem errado irei ok o que? o que? o que? o que? o que? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Pronto, tá. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. e aí o viu como é que tá e eu tá ficando para ti ou para mim tá ficando demais o bagulho eu tava testando para ver eu não achei o banquinho tá tentando fazer com aquele banquinho que tem tá ligado e eu vi um cara fazendo com o banco mas eu não consegui achar o topo banco e vamos hoje ou agora tá de agora sim ó só ficar 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 e aí boa e aí Eu gostei desse esqueminha aqui, fica legal. Ocupa menos espaço, fica bem bacana isso aqui, eu posso quebrar esses aqui, tá ficando fácil pra caramba. Eu vi o cara botando coisas, tipo um baú e um negócio em cima do baú, bem legal também. Agora eu tenho que fazer a de alface. E a de alface. Eu não queria atrapalhar o fluxo aqui de trigo. Uma, duas, três. Aqui é alface, uma, duas, três. E tomate, uma, duas, três. São três de cada. Vamos detonar a de alface. Ok. hum hum eu vou demorizar aqui olha as picadas aqui E agora eu acho que tem que colocar aqui, cara tá ficando demais o bagulho, eu posso botar um aqui, não sei se não vai atrapalhar o fluxo da base, eles ocupam 4 potes, ou eu posso botar aqui no meio, fica mais fácil para mim usar um aqui, vou usar os meios, fica mais fácil de centralizar, vou botar ele aqui, ligar, o fluxo de fluxo de fluxo de fluxo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O engraçado é que ele joga tudo pra fora, tá ligado? É um bagulho meio estranho, ele joga pra longe de onde ele tá pulando, não dá pra entender isso. Vou pegar o astagão pra ele não atrapalhar na hora que eu vou puxar. Trigonometria. Ele vai atrapalhar. Vamos comer. Aqui o nosso smartphone. Trigo. Trigo. Pronto. Pronto. Vou jogar um haste bom. Vamos jogar um Anubis pra ajudar o Nari. Ajuda minha filha aí, por favor. Ajuda o cara que tá doente lá. Vai que não acabou ainda. Vamos trabalhar. Pronto. 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 Passa aqui. Passa aqui. Eu posso botar mais um aqui. 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 Ah tá. Pronto. 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 Neref. Minha olhada, não. Ah, está torto pra caramba! Imagina se tem que ter esticado basicamente o que é a cor aqui. Horrível. Cara, esse flick é muito nojento, velho. Olha isso. Olha a tortura. Ah, doido. Tomate. Tomate verde frito. Tomate verde frito. Tomate verde frito. Amém. 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 Hanubis. Ah... Hanubis. 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 O que mais vindo aqui? . . . . Eu não vou usar isso aqui. Um bom. Será isso aqui? É um passeio. Adoro. É um orgulho mais bugado que a minha estrutura. Agora eu vou apertar naquela dali. O problema é esse. Pode ser ou não ser aqueles quadros que eu estou tendo. Eu vou apertar a minha estrutura. Vou apertar a minha estrutura. Vou apertar a minha estrutura. Vamos ver se vai prestar para a produção. Vai ficar melhor. Vamos lá. Vou deixar como está aqui. Vamos soltar os caras para trabalhar. Olha o Freak. Olha o Freak. Olha o Freak. Esse. 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 Azuro. Esse. 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 O. O. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. como é que vai rodar isso aqui, como é que a gente vai pegar as frutas dele ali também, que vai valer a pena como é que vai sair as nossas crias um três tá, não sai, não sai, não sai um meu deus, tá, tá E aí E aí e bater os testes e aí 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 Pegou as quatro também, agora só falta ser casal, se for casal fecha tudo Aí o Kitsun e o Kitsun, eu não sei se não é Shadow Beacon que eu quero fazer, que é o Kitsun e mais alguma coisa que eu já tenho Vamos ver os nossos brilhos, é uma fêmea, um dos primeiros daqui e uma outra fêmea, são duas fêmeas E aí 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 E também 1, 2, 3, 4 E aqui E aqui E aqui E aqui E aí E aqui E aqui também 1, 2, 3, 4 E aqui E aqui E aqui na estação 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 E aqui Tem 2 cobrando aqui Depois a gente vem E aqui E agora Tem 2 8, 8 8 8 8 8 10 9 10 10 11 11 12 11 11 12 12 13 13 eu acho que é o Shadon Beak por exemplo é o Kupi Sun e o Astagom eu faço o Shadon Beak se eu quiser fazer o Astagom eu fiz o Kupi Sun e do Moçanda eu não consigo fazer o Bush eu não consigo fazer o Astagom se eu quiser fazer o Forsack acho que o Forsack é só se eu não me engano o Forsack é só duas coisas que ele consegue fazer é o Relaxassauro e o Grisbolt então Relaxassauro eu consigo fazer o Kuncing o Kuncing o Kuncing o Kuncing Prostalium, Prinocin, se eu tiver que fazer um... Eu consigo fazer com a Elisabia, eu consigo fazer o Anubis, fazer o que eu quero, de repente é interessante. Deixa eu ver com a Raposa, o que eu consigo fazer. Lá de baixo é mais fácil. Vou fazer Lunari. Moçanda e... o que eu podia fazer é um Moçanda, né? Moçanda é base para um monte de coisas. Moçanda é... Moçanda é... eu tenho que fazer um pouquinho aqui também. Nossa, não fiz nada a ver. Nightwing. Nightwing é um que eu podia fazer, teve vários pés de Nightwing. Tchau. Vou botar um carinho. Sério? Está sendo usadinho. Espera. Está sendo usado. O... O... O jogo não cai, bony. O... ou só uma complicação Vou dar as coisas que esse cara faça o rei hound, com a Elisabida para fazer, posso fazer um dinostom, uma petelea, se eu posso fazer algumas cruzes, então o rei hound é uma que eu vou precisar, então é uma coisa que é legal de fazer, rei hound, rei hound e petelea, posso pegar uma das abelhas para fazer ele, petelea, rei hound, rei hound eu consigo fazer, rei hound, eu consigo fazer um rei hound, isso é interessante, posso fazer rei hound é uma base que eu preciso para fazer o meu astagon de raio, então preciso de um rei hound bem upado, e preciso de um grisbolt, então vamos ver, rei hound, vai ser a próxima, é uma Elisabida, então eu preciso da Fox Park e do Elisabida, Elisabida, que é a rainha, eu acho que eu não tenho Elisabida, eu tenho só upgrade, então a outra, então para mim fazer o rei hound é uma fêmea, então para mim fazer o rei hound é uma fêmea, então vamos levar lá para cima, para nós fazer o rei hound, olha o tamanho desse elefante, fêmea, se é uma fêmea eu preciso de uma raposa mágica, está pronto, na realidade eu vou precisar também de fazer, mais cruza se não conseguir ficar com os 4 fatos, tem isso também né, vamos lá, fiz um macho com os 4 fatos, ainda não, meu deus, me ajuda, me ajuda eu, não, tem mais, com menos para a fêmea, se é uma fêmea, e a gente tem que fazer a fêmea, e a gente precisa da a ruta, e a gente precisa da, no próximo, a a rotina, a gente precisa da, no próximo, a rotina, e agora eu vou botar para eu ir para dormir então eu posso deixar o pato eu vou deixar até mais e fazendo mais uma vai esperar todos os gols eu acho o combate eu queria fazer um combate o combate não é tão interessante a pele é assim o buchi o buchi do ragnaral que eu consigo fazer esse cara que eu não sei o que eu tenho mostrando a look que eu não sei se eu tenho dava para fazer o ring round com o outro combate esse aqui é para fazer o fazer o anub o anub já tem outro que eu consigo fazer com ele também as o anub o anub o anub O que é isso? Eu acho que não. O que é isso? 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 Então eu tenho que fazer? O que é isso? 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 Seu é? Vou pegar e me deu um pouco. O bolo está soltando leite. Mel tem, farinha tem. O bolo está soltando. O bolo está soltando. O bolo está soltando. Eu já tentei fazer uma mostrada com ele. O bolo está soltando. O bolo está soltando. O bolo está soltando. O bolo está soltando. É melhor. O bolo está soltando. O cuninari. Verdachi. Nada para fazer Verdachi sem. O farm. Vou pegar um bonitinho de varão aqui, vou fazer o Bushi. Vou fazer a mozarina. Cativa e Prim, só que a cativa não tem estatua. Combate, vamos fazer o combate. Vamos lá. 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 Vamos fazer o combate mesmo? Vamos fazer o combate mesmo? Vamos fazer o combate mesmo? Da. Vamos fazer o combate mesmo? 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 vamos ver o Univote Univote tem uma Sêmea tem que ter uma Sêmea também então tem um Ivo um ok Obrigado. 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 Mostrando aí a petele. Tá aí. Manda espaldi na sua espécie. Já vou ter folha. Puxo o ar e mostrando. Estou mostrando a luca ou o tuefa para dar a petalha. Estou mostrando a luca ou o tuefa para dar a petalha. Estou mostrando a luca ou o tuefa para dar a petalha. Estou mostrando 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 o tuefa para dar a petalha. Eu não tenho Também não é um upgrade Aspagônia E o meu parelho Então O que é preciso O que é preciso Vou fazer uma mozarina De repente com a mozarina eu tiro outras coisas E a mozarina serve para Farmar Ou não Então A que tem a ver O que é melhor O que é melhor Vamos lá Vamos ver daqui. Vamos ver daqui. Vamos ver daqui. Vamos ver daqui. E esse aqui é uma tênis, agora eu preciso ver uma tênis. Ligou. Eu tenho que colocar elas para tirar mais lãs aqui. E com ela. E a dor liga. Tudo bem. Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui. Vamos tentar de novo. Para fazer aqui. Vamos tirar a galera para guardar. 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 Vamos lá. Vou pegar daqui, vou deixar esse 19 que eu vou cruzar. Vou pegar daqui. Vou pegar daqui. Agora o outro é o penking e o... Vou fazer o... Então é outra. Vou pegar daqui. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Não vai ter recurso para fazer pulo. Amém. 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 O N2 está sempre fazendo um jogo diferente, então para vocês terem ver alguma coisa diferente, dá para colar no live video. Gente, vamos ver o que fez.